E neste final de semana, Guarujá foi uma das sedes do Congresso Anual das Testemunhas de Jeová. O encontro é uma tradição importante para milhares de pessoas que se reúnem em um momento carregado de fé. O Ginásio do Guaibê foi o local escolhido para o Congresso Anual das Testemunhas de Jeová. Um momento de reflexão e fortalecimento da fé para a comunidade. A família do José sempre faz questão de participar e renovar o conhecimento espiritual. E é muito importante para nós meditarmos como a vida de Jesus pode influenciar no nosso dia a dia. Por exemplo, falou sobre a criação dele, né? Como José e Maria criaram. E eu tento tirar esse exemplo para aplicar na minha família, em como eu posso ser um bom esposo, como eu posso educar minhas filhas com essas características que eles tiveram passado. Aqui nesse Congresso nós tivemos o Ponto Alto, que foi o filme sobre a vida de Jesus. E Jesus foi o nosso maior exemplo. Então ele ensinou, ele deu conselhos que a gente pode aplicar na sua vida, na nossa vida, né? Eu como mãe, como esposa, né? Como profissional também, como pessoa. Olha, como jovem é muito bom, porque é um momento que eu estou junto com eles, fazendo uma coisa que eu amo. E aprender mais sobre a história de Jesus em detalhes me ajuda muito no meu dia a dia. Como que ajuda? Eu tenho muitas decisões importantes para tomar na minha vida ainda. E saber como Jesus lidou com os desafios na vida dele me ajuda a tomar decisões sábias. É muito importante, porque assim a gente pode mostrar o nosso amor que a gente tem por Deus. Guarujá foi a sede do encontro na Baixada Santista. Mais de 40 mil pessoas participaram. Mas o Congresso aconteceu em diversos países simultaneamente. O evento já é uma tradição para as testemunhas de Jeová. Mais de 12 milhões de pessoas estiveram nos mais de 6 mil congressos realizados em todo o mundo. Aqui no Brasil foram mais de 600 de encontros que aconteceram em 150 cidades e reuniram mais de 1 milhão de pessoas. Os congressos foram realizados em 10 idiomas diferentes, como uma forma de aproximar e garantir o acesso de toda a comunidade, que tem nesse evento a oportunidade de aprender mais sobre Jesus Cristo e os ensinamentos de esperança para um futuro melhor. Um evento muito importante, porque nos ajuda a mergulhar nas palavras de Jesus, dos evangelhos. E esse evento foca exatamente nisso. São palestras que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé nas evidências relatadas nos evangelhos e fortalecer a nossa fé no futuro melhor, nas boas novas de Cristo. E todos nós precisamos de boas notícias. E é isso que Jesus fez ao transmitir a sua mensagem através dos evangelhos. Neste ano, o tema escolhido para o evento foi Declare as Boas Novas, com vídeos, leituras bíblicas, palestras e entrevistas. Boas Novas, a tradução da palavra evangelho, ela significa boas notícias. As boas notícias de Deus para nós, que vem por Jesus Cristo. Tanto é que nesse congresso, está se enfatizando muito essas boas notícias, que nós estamos precisando. Como acreditar nela? Ter fé que Jesus realmente era o Filho de Deus e Ele veio trazer essas boas notícias. E que elas vão acontecer muito em breve para o bem da humanidade. O evento segue nos próximos dois finais de semana. Toda a programação é de graça. Toda a comunidade está convidada. Não é um congresso restrito às testemunhas de Jeová. Ele é aberto à comunidade. É um congresso gratuito. Não se faz coleta. A partir do próximo final de semana, você que não conseguiu participar, pode estar aqui presente na próxima sexta-feira. Teremos ainda mais dois finais de semana aqui no Guarujá. Tchau.